Senhoras e senhores vereadores, uma boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. A sessão vai assistir ao ordinário, convocada pelos vereadores desta Casa, para que possamos discutir, analisar e votar as comissões legislativas segundo o regimento técnico. Gostaria de aproveitar e convidar o pastor, o Zé Prato, para fazer uma oração de abertura. Um pouco atrasado, né pastor, deveria ser a semana inicial. Pastor, com vontade de agradecer. Boa noite a todos. Para mim, é um prazer poder estar aqui nesta noite, nesta sessão, nesta Casa dos Criadores, e a todos presentes. Nós vamos orar ao nosso eterno Deus, para que o mesmo tome a direção, nesses trabalhos nesta noite, e que tudo tenha sido resolvido da melhor maneira possível, e que o nome do Deus eterno seja glorificado. Amém? Querido Deus, eu quero lhe agradecer por poder estar aqui juntamente com o Poder Legislativo, nesta noite, participar, Senhor, desta sessão. Te louco pela vida de todos os professores aqui presentes Todos aqueles que vieram participar desta sessão Senhor, estes homens, como esta mulher, que faz parte Senhor, do poder legislativo Estão aqui porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade na terra É constituída sem a tua permissão Se eles estão aqui, foi porque o Senhor permitiu que eles chegassem até aqui Agora queremos te pedir a tua direção Toma primazia, Senhor, desta reunião E que o teu nome esteja glorificado Orienta, Senhor, do poder legislativo Entre todas as decisões que eles precisam tomar E que tudo venha a ser da melhor maneira possível E que a bênção do Senhor esteja nesta sessão E em cada uma que virão ainda, Senhor, para a glória do teu nome Senhor, eu te agradeço nesta noite Porque eu creio que o Senhor vai abençoar este povo Amém Amém Muito obrigado O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Amém O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E aí 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 do Projeto de Lei nº 014, barra 2016. Senhor Presidente, a forma do rendimento interno vigente solicitamos seguir com sua excelência, realizar a convocação para a sessão extraordinária, aprovação de condições e análise ao Projeto de Lei nº 014, barra 2016 questões referidas emendas que autorizam para vindo de abono aos servidores do Magistério, do município e da outras providências. Certo, por pronto e devido ao rendimento, ao quanto requerido, subscrevemos a presença renovando o Projeto de mais de alta consideração e elevado a presa. Atenção da mente, João Vítor Luiz Santos Ribeiro, vereador, Jair Pires de Araújo, vereador, Agnaldo Santos Soares, vereador. Senhoras e senhores vereadores, vamos aqui também ler o requerimento solicitado, a indicação que o vereador Jair Pires de Araújo, Agnaldo Santos, para que possam fazer a lei pública. O governo é legislativo, causa dos vereadores de São Felipe, da Estrada da Bahia, São Felipe, 14 de fevereiro de 2017. Requerimento de número 001, barra 2017. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais e fundamentadas no rendimento interno desta Casa, requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhada a indicação dos membros das comissões permanentes desta Casa Legislativa e, no par, cumprir em 2017 a 2018 o documento em anexo. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2017. Jair Pires de Araújo, Agnaldo Santos Soares. Senhoras e senhores vereadores, a presidência recebeu o ofício do requerificando a composição das comissões. Está aberto a discussão para que também qualquer um dos vereadores possa apresentar uma nova comissão, uma nova comissão. ou querem analisar juntos com os vereadores a comissão aprovada apresentada por Jair e por Agnaldo. Lembrando que essa comissão é muito importante que seja logo aprovada, analisada e voltada pelos vereadores para que possamos ganhar tempo com o prazo para que possa ser afetuada no exercício de 15 dias ou publicar em diário oficial e aguardar no exercício de 15 dias para que possamos dar início à leitura e à apresentação do projeto de lei 014-2016 dos Percatórios dos Professores. Então vamos tentar hoje aqui, no máximo, entrar em acordo e aprovar a comissão. Sem a condição, fica difícil ajudar os meus professores e funcionários da educação. Podem falar. Seu presidente, seus vereadores, público, professores, boa noite a todos. Como todas as formações do senhor tem quatro mandatos, como o meu também tem, em todas as comissões já que se foram formadas quando o senhor chegou, eu pedi, nós vamos sentar para discutir de que maneira nós vamos arrumar as comissões e o senhor disse, não, vocês vão aguardar os vereadores, eles apresentaram aqui as comissões, primeiro, as comissões não estão observando o artigo 54 do engenheiro quando assegura a proporcionalidade dos partidos. Nós temos cinco vereadores do DEM, faltando o Antônio Nelson, e todas as comissões, exceto a de serviços públicos, serviços públicos, todas as três ficam com comando de vocês, vocês sabem que não é legal, a gente tem que sentar, analisar, enxergar o entendimento, não estou aqui pedindo todas as comissões principais, como vocês fizeram o requerimento, só deixaram as obras, e serviços públicos. Estou pedindo a gente de vida as comissões sem problema nenhum. Quem vai ficar com justiça e justiça até a relação final, o outro fica com a de finanças, o outro fica na educação, agora não é justo e não é certo que se proceda dessa maneira, e o vereador Lauro, presidente, na semana passada em seu discurso foi bastante feliz quando prima a legalidade, as coisas corretas, e nós aqui, nosso governo Marinaldo e os demais vereadores, também tem que ser dessa maneira, que as coisas aconteçam da maneira correta. Então, desde já, a gente tem que parar, acertar e analisar, a gente arrumar as comissões da maneira adequada. como eu acabei de dizer. Estou fazendo aqui questão das três principais comissões, agora, enquanto D e a bancada obedecendo, obedecendo o regimento de terra no artigo 54, a proposta da sociedade de partida, a gente tem que sentar e arrumar, como sempre foi, lá. Lá, quer dizer, na gestão passada. Dizão, obrigado, seu presidente, eu sei que vou poder contar com sua compreensão. Sr. Presidente, vamos lá, agora, obrigado, de chão. Sr. Presidente, Presidente, e público, e presidente, eu quero dizer aqui, eu trabalho aqui, a submissão, que já é imprimido, é a submissão, a diminuição e a justiça. não pode, além do que eles são presidentes e é ator da gente, ou a gente é ator e é presidente de repressão. Então, ficou uma admissão só do grupo de vocês. Então, não é uma questão preocupada, só do grupo de vocês. Então, além da direita, eu tenho que dizer um bom senso, se botar, já é presidente, bota a carta, não é ator. Se aqui, eu sou presidente da finança, bota já ali, ou outra pessoa. Não, pode ser focado com um grador. Porque, o que eu venho aqui, fizeram só a submissão da equipe comum, de ouvir os dos santos, toda a submissão, da piscina de vocês. E, botaram aqui de aula, de aula de maneira, e mais, só, e dois, o senhor, um consenso, óbvio, para nós fazer, a comissão. E, desde já também, eu penso que, reveja e tire essa comissão, esse requerimento de formação de comissão, porque a comissão de obras e serviço público, está com dois membros, e não existe comissão com dois membros. Aqui está, aqui está, de já para ser uma neiva membro, com a dona Oliveira membro. A comissão de obras e serviço público, não tem presidente, então, nós temos que sentar aí, nós temos que sentar e analisar que não tem presidente, daqui a uma. Senhor, senhor, senhor Batista, senhor. Senhor presidente, senhor vereador, desculpe, eu gostaria de inovar a atitude do vereador Marinaldo, onde vim, seu novo artigo, onde fala da proporcionalidade. Só que, infelizmente, quando fala de proporcionalidade, a gente tem que fazer proporcional ao partido, aos partidos, dividindo em partidos, se formos fazer dessa forma, aí há uma principalidade grande em relação a um único, me parece, com um ou dois partidos que vocês têm, na bancada. Só um. Então, existe a principalidade. Eu acho que deve ser mais grave essa parte da proporcionalidade, porque se formos dividir em cada partida, aí ficaria ruim até para vocês. Com relação à apresentação da sugestão que foi proposta por João Vitor e Marinaldo, isso é uma sugestão. Quando você fala que ficou, deixou de existir, o relator passou a ser dois mil, ali foi um erro no momento de digitar. Então, ali onde se tem medo, nesse que relatou. Agora, o que é que acontece? Aí é uma sugestão. O que é que nós vamos fazer aqui agora? É o que se tem, se você quer fazer parte da relatoria em um partido ou em uma comissão que faça que é ser presidente e uma outra nova presidência de um aí e faça o que quer fazer parte da relatoria de outros se quiser. Eu gostaria de isso aqui que passa a sua mesa aqui um pouco. Não, eu vou só falar para esse ar, por favor. Malandro. é muito interessante também, é muito interessante quando se coloca Marinal só e no Martins como mesmo como relator de uma quando a gente chegou a gente imagina que chegou a gente com uma palavra errada no processo que vai vir, vai cair no chino que é possível. que é que é no chino que é que é que é Obrigado. 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 Presidente, eu vou falar acertado devido a um boqueiro que eu fiz agora que eu cheguei em Salvador. Quando se faz propósionalidade partidária, ela quer abogê os números de partidos e não os números de membros. A bancada do lado direito tem cinco membros. Os cinco membros pertencem a um único partido. A bancada de cá tem três membros, quatro membros. São quatro partidos diferentes. Então, se respeitarmos o princípio da própria comunidade, a indicação do vereador Jair e do vereador Arnaldo não está correta. A indicação não foi minha. E eu só vou pedir esclarecimento, porque ele não está a verdade. O senhor me explica onde está o regimento interno, a pregação que está correta. E o próprio vereador de Jair vai me explicar aonde está dizendo que o mesmo vereador, que o vereador não pode ser membro de outra comissão ou presidente de duas comissões normais. O senhor vereador, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho certeza que o vereador, e sei a lei, e está aqui no nível interno... Não, eu não vou, e está aqui no nível interno. A formação eu vou dizer, vocês fazem, quando tem que passar, eu vou botar aí. Ele não vai botar. Ele não vai botar, pode. Mas o pai não vai aceitar. Então, vocês fazem a comissão com o papel do outro. E aí, tinha dia. Se eles vão poder. Não tem nada, mas o que vocês querem. Eu não vou aceitar, eles vão aceitar. Eu vou fazer que eu fico na trilhomia. Eu vou usar a música e vou de novo. O vereador Nijal, dessa forma, nós temos que comprovar a comissão. Senhor presidente, eu acho que o senhor lesse aí nas comissões, pra ver que não existe um vereador Jair fazendo parte de presidência no mesmo, em uma comissão, e fazendo parte de presidência em outra comissão. e falar, senhor presidente, que tem comissão que tem 100%, ou seja, 3 membros do outro, e você tem uma bancada só. Então, eu acho que isso aí, não há essas faculdades que o senhor estava... Eu queria deixar claro a vocês também, que isso daí, o que acontece aqui na formação da comissão, isso acontece sempre. É sempre essa discussão que é louvável. Isso tem que existir mesmo. Senhor presidente. Senhoras e senhores, essa discussão só vai prejudicar os senhores, professores, não vai chegar a lugar nenhum, porque sem a comissão eu não boto o projeto de vocês. Eu estou aqui pra ajudar. Veja bem. A dedicação do governador Jair e do governador Aguinaldo foi a dedicação das comissões. Quando se fala de proporcionalidade partidária, na comissão de legislação, de justiça e regação, existe Eugênio Rodrigues da Silva Democrata. Na comissão de financiamento, existe Antônio Nelson de Souza Andrade Democrata. Na comissão de obras e serviços públicos, existe Presidente de Jauna Centadeira, Marinaldo Almeida Souza Relatou, Antônio de Oliveira Santo, membro. 100% Democrata. Proporcionalidade partidária deveria funcionar aqui também. Pois bem, na comissão de educação, saúde e assistência social, existe Aguinaldo, Jair Pires e João Filho. Veja bem. Pelo químico, os vereadores foram discutindo aqui o que eu conheço, do regimento interno e conheço da proporcionalidade partidária, advogados democrata só tem um partido. K, existe quatro partidos. Se for emitir as proporcionalidades, vereador, todas as comissões, todas, tem um Presidente. Da proporcionalidade K, e lá só seria participante. O que a proporcionalidade K é maior. Desculpa! Sr. Vereador, por exemplo. Aplausos Nós chegamos ao patrobacia They Sistema de mobilidade. Então, nós ligamos esse ritmo porque esse ritmo pode acontecer a verdade. Desde que, logo, vamos começar a ler a comissão, e vamos, poderia modificar a são. O vereador, quem não quiser aprovar, permaneça acertado, e os quiser aprovar a possibilidade a tipo da P Supremiêro. Composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de São Felipe durante 2016 a 2016. Comissão de legislação Justiça e retação Bodasos Não é de baixo o seu nome do outro lado Mas não vou passar a palavra do senhor Mas não vou usar mais Ninguém aqui Beleza Ninguém aqui, correto? Então eu quero dizer o seguinte Quando se fala de proporcionalidade Vocês sabem o que é que acontece Lá Na Câmara dos Deputados Então por que eles formam blocos? Por que os partidos pequenos Que formam blocos? Se você estivesse formado um bloco Isso é diferente Quando eu falo de proporcionalidade Eu falo de cinco vereadores do meu partido Agora O que eu quero deixar bem claro Para vocês que estão aqui O entendimento é que Qual é o nosso questionamento? O nosso questionamento é que Existem quatro comissões Como foi falado Existem quatro comissões E todas as três principais comissões Que é a justiça e relação Educação e saúde E finanças Todas as três estão no poder deles Presidente negro Presidente negro Presidente negro E a gente só entra com um relator Com um livro E Pegam a Comissão de obra Serviço público E eles pagam Para a gente Não Você vai fazer para a gente De obra e serviço público Enquanto finança Justiça e relação final Tudo tem que passar por elas E a educação Estão todos No comando deles Agora Se eles Como o governador Acabou Vai ler Vai colocar em votação Eu peço licença ao senhor E vou me retirar Porque eu não vou compartilhar Eu não vou me orientar Eu peço licença Esperei Aí o meu foi marcado Para 19 horas Esperei até 20 horas Esperando Mais um velhão Chegou o João Chegou o João Chegou o João Eu não questionei Nem esperar Nelsinho Não questionei O senhor foi esperando Porque eu estava marcado Eu esperando até 20 horas Nelsinho Chegou Não é nem questionado Então Desde já Senhor Presidente Eu lhe peço licença E em momentos Uma oportunidade Pode sentar E ver que forma Faz As comissões Se o senhor pode Continuar na sua sessão Eu lhe peço licença Eu lhe peço licença Eu lhe peço desculpas Pelo que eu estou falando Porque eu não vou aceitar A gente vai fazer parte Não tem potência De uma comissão Que é doce Não tem potência Com licença Com licença Eu lhe peço licença Eu lhe peço aqui Para o senhor justificar Uma licença O senhor tem que comunicar A causa Com antecedência O senhor não pode Não parecer uma questão Ser tirada Isso é questão De ordem Eu gostaria Que o senhor Votasse em conta Com o projeto Não tem problema O senhor se manifesta contra Agora o senhor Não pode se retirar Na sessão Vereador nenhum Pode se retirar Na sessão Já que assinou Líder de presença Não tem justificação Não tem justificação Não tem justificação Não tem justificação Não pode Não pode Não pode Não existe O senhor Vereador Que o senhor se retire Da sessão Já que o senhor Seu senhor Líder de presença Sem casos de doença Ou extrema necessidade Vamos dar possibilidade Se o senhor quiser votar contra É seu direito Quem quiser votar contra É seu direito Eu acordei o vereador Até agora Eu liguei o vereador Com ele duas vezes Acordei o vereador Júpiter Até agora Fui paciente Com os professores Com os funcionários Mas vamos ter Consisteração A casa E respeito A quem está presente A Constituição A Constituição A Constituição A República do Brasil Diz Que o parlamento Pode Colocar em votação E funcionar a sucessão Com metade dos presentes Mais um Ou seja São os 11 vereadores Se tiver os 3 presentes A sessão Com o parlamento E continuar A vereadora Antônia De Oliveira Senhor presidente Colegas vereadores Senhores E senhoras Professoras Que aqui se encontram Eu gostaria De falar o seguinte Isso é de praxe Todo Acontece A formação De comissões Sempre tem Genera polêmica Agora Eu acho que isso aí Está atrasando A resposta Que temos que dar Aos senhores Professores Se aqui estão E aqui estão Quase todos Uma sexta Uma sexta Para sábado Tem algo a fazer Tem responsabilidade Estão aqui Para ouvir O que é Que a Câmara De vereador Tem para Responder Se ficar Se ficar nessa polêmica Comissão 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 de Educação Saúde Assistência Social Sim Com certeza Muito prazer Todas as comissões Abraçam a segurança Do vereador E afinal Teriam o nome De todos Os membros Que compõem esta casa Servindo a ausência De quatro vereadores Eles sejam De fazer parte Das comissões Porque não Estão presentes Eles vão contestar Senhoras e senhores Eu quero comunicar Com os vereadores Que estivessem Tirados da sessão Com um ato De desvaldade Com vocês Não acredito Havia um ato De despreito Não só A presidência Como os outros vereadores E ao público presente Diante de qual Acorreu o projeto A minha apresentada Primeira vez Que aconteceu isso Em uma presidência da Câmara Mas vou deixar Aqui uma Divertência bem clara Após uma sessão Que cometer O ato deles O vereador Será morrido Por forma O regimento Ter atacado Vamos ver a comissão Apresentada Pelo vereador João Pito E Agnaldo Jair Pires Comissão de legislação Justiça e redação Presidente Presidente E já uma semana Presidente Valinaldo Almeida De Sousa Relator Jair Pires De Araújo Membro Essa comissão Quero mostrar a vocês Que já foi Alterada Um membro Do nosso partido Com o senhor Jair Pires De Araújo Comissão de educação Saúde De Assistência Social João Pito Do Santos Civeiro Presidente Jair Pires Agnaldo Dos Santos Soares Membro E Dona Antônio Oliveira Santos Bombeiro Agnaldo É o vereador Os vereadores Que estiverem A favor do projeto Que se levante A favor A favor A favor A favor Ele não conta não 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 Fica perigante Só da desempate Acho que se empatasse Ele Está apropriada O vereador Se o vereador Quiser fazer Muita palavra Com a palavra O vereador Jair Pires Senhor presidente Colegas vereadores Nossa guerreira A vereadora De Antônio Qualquer Para que ele Sabe a tudo Forçando o compromisso A responsabilidade Que a senhora tem Com o povo de São Feria Não é Não é Para a casa Que Nesse período As senhores Estão esperando Sete mandatos Ao governo de São Feria Então parabéns A senhora Jair Pires Jair Pires São Felipe Eleandro Os queridos professores Servidores da educação Público aqui presente Boa noite Eu sabia que eu gostaria de dizer Na terça-feira Nós tivemos A reunião E abertura Desta casa E aqui se discutia A questão Desse projeto Tão desejado Pelo O servidor da educação Do nosso princípio Onde havia Uma senha De se acelerar Para que Esse projeto Venha a ser discutido Por todo Os beneficiados Desse projeto E dentro Desta discussão Foi que veio A nossa decisão De caminhar Ao presidente Desta casa Eu Vereador João Vila Vereador José Batista Vereador Agnaldo Vereador Antônio Guias Para que Fizesse Essa reunião Extraordinária Hoje Para a formação Das comissões Quero dizer Para vocês Que os vereadores Que se retiraram Desta casa Só tem Que é o primeiro Mandato Que é o Jem Vereador Marinaldo Já tem Experiência Desta casa Vereador de Jaula Mais ainda E sempre Sabem A maneira Como se faz As comissões E toda vez Que foi aprovada Em outras Em outros Mandatos Essas comissões Não tem Não tem nada De novo Para eles Aqui Simplesmente Criaram Maior Joada Aonde Não Necessitavam Porque na Na Deação Passada Exatamente As comissões Foram Deste Se você Foram Analisar Nós Tivemos Um Grande Cuidado Nas Formações Das comissões Que delas Só pode Participar Nós Releadores Porque o presidente E o secretário Não pode participar E todos nós Estão envolvidos Em todas As comissões Aqui O projeto Para qualquer um De vocês Que ateste E olhar Que tem todo O envolvimento Só é Ter Disponibilidade Força De vontade Responsabilidade Com seu mandato E vir Participar As comissões E fiscalizar Aonde tiver De ser fiscalizado Como nós Dizemos na Outra gestão O vereador Marinaldo Visitou Comigo O professor Ver Carlos Todo o PSS Município Hospital Secretaria de Saúde Fazia parte Da saúde Juntamente Com nós E Sempre nós Estava se reunindo E Visitando Pegando os relatórios Pegando as informações Então Nós Temos Pessoalmente São Que nós Não estamos Aqui Por acaso E nem Tampou Para Mercado Aqui É responsabilidade Aqui É o destino Do município Que está Sendo Disponibilidade Nós Não estamos Aqui Fazendo Comissões Para Perseguir E prefeito Não Porque eu Quero que o Prefeito Secretário Corre Cedo E saiba Trabalhar E faça A melhor gestão Da história De São Felipe E nós Vamos Estar aqui Para Bater Palmas Para ele Boa noite a todos Em nome Da Devia Eu também Tenho Que eu Acho Que essa Comissão Alguns Não querem Que aprovam Para Para As Professores Eu Veio Conversando Com As Professores No caminho Fui Encontro Por Aí Nesse De Cinco Dias E É Uma Preocupação Simples Que Essas Professores De Ter Recebido Esse Diz Que É Delas Então Tem Pessoas Que Atrapalhar Mas Nós Provavelmente Nós Vamos Deixar Se Depender Do Vereador Nadinho Que Foi confiado O Voto Para Poder Ajudar O Município Desenvolver Esse Vai ser O Primeiro Projeto Em Pró Do Município São Felipe Vigual Que Vigual Que E Outros E Outros Que Venham Que O Prefeito Traga E Que Seja Benefício Para Professora Para O Município Que Seja Para Quem Seja Que Seja Para Melhorar O Nosso Município Eu Estou Aqui Disposto A Sinar Todos Eles Como Láudio Falou Na Teuta Feira Que Não Está Aqui Para Perseguir Perfeito E Que Está Para Poder Ajudar O Município Desenvolver Essas São Minhas Palavras Porque Eu Estou Ao Lado Do Município São Filho De Pro Principalmente Nesse Projeto Dessa Professora Vou Lutar Também Para Ajudar Você Receber Esse benefício Você Deve Entender de mim Que a estreia hoje Mais uma Vez Boa noite A todos E Eu Digo A vocês Eu Não Saí Tentei Conseguir Aprovar Voltando Na Aprovação Porque Eu Sei Quanto É Difícil Essa História De Seguir Está Rolando Há Muito Tempo Então Eu De Se Não Dá O Poder A Quem Tem Que São Vocês Senhoras Professoras Pensando Nessa Situação Eu Solicitei Do Senhor Presidente Que Me Colocasse Justamente Que Colocasse Meu nome Se Possível Nessa Comissão De Educação E Assistência Social Né? Serviço Social Assistência Social Educação Saúde Saúde Pois Eu Não Fui Voluntariamente Não Foi Uma Coisa Impensada Eu Pensei Eu Estou Aqui Do Lado Do Pouco Da Minha Terra Meu Trabalho É Esse Amanhã Alguém Vai Falar Isso Ele Dizia Tomou Decisão Votou E Não Sei o Que Mas Eu Sei O Que É Certo O Que Errado Se Eu Tenho Sete Mandatos Nesta Casa Não É A Toa Que Tenho É Porque Eu Tô A razão Aqui Tenho Estou Aqui Senhoras E Senhores Professores Senhores Sacriadores Senhor Presidente Estou Aqui Pelo Bem Do Meu Pouco Entendeu Seria injustifico Da minha parte Depois De sete Mandatos Que Tenho Que Agradeço Primeiro A Deus E A vocês Eu Vou Estar Contra Para Atrasar Esse Processo Se Ele Vai Durar Esse Debate Trinta Sessenta Noventa Dias Não Imposta Imposta Que Se Corra Atrás Imposta Que Se Corra Atrás E Que Vocês Tenham O Resultado Que Vocês Tanto Esperam Se É Luta Vamos Correr Atrás E Vamos Ganhar Uma Boa Semana Para Vocês Um Final de Semana Tranquilo Que Deus Abençoe A Todos E Muita Vida Vida O O Vida João João Pedro Boa 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 Sr. Presidente, ao excelentíssimo Sr. Presidente das Partidas Municipais, eu quero parabenizar a vereadora Dona Antônia por ter me ensinado, mais uma vez, que a prioridade é o público, não partido e não público. Obrigada. Eu sou completamente legalista, não serei nem para mais nem para menos, eu só vou fazer cumprir o dever legal que está na Constituição Federal. Boa noite a todos, que Deus os abençoe e vamos seguir em frente, que esse projeto será aprovado por maioria. Senhoras e senhores, gostaria de parabenizar os vereadores que discutiram. Eu vou ter tratamento no processo de formar as comissões, vou preparar as comissões, encaminhar o diário oficial, publicar. No intertício de 15 dias nós já podemos ler o projeto de 2014, 2016, com as provadas emendas, que também serão discutidas no plenário. Existem emendas de atender, existem emendas de vereadores, existem emendas de todos os membros, de comissões, de educação, e que serão discutidas no plenário. E que não aconteça nada desse fato lamentável de desrespeito, não só com os vereadores, mas com o povo sobre alimentos, com os professores, com as pessoas. Hoje vocês estão aqui, saindo dos lados de vocês, nessa hora da noite, ao estarmos aqui nos forcificando a convocar uma sessão extraordinária. isso é uma falta de respeito eu lamento muito peço desculpa a todos vocês pelo fato ocorrido nesta noite não quer dizer que a formação dessas comissões é um ato agravante ao prefeito nem de ameaça, aqui nós não vamos ameaçar, não vamos fazer a caça nem tom de perseguição apenas vamos discutir os projetos conforme o investimento interno da casa isso não se trata, as comissões sempre foram formadas dessa forma e continuam dizendo a bancada que os vereadores se retiraram nunca foram tão valorizadas como foram dessa vez teve comissões aqui que eles participaram em 100% e todas as comissões estão estão comparecendo estão permanecendo então ficou uma forma adultária de morrola eu peço desculpa pelo fato que ocorreu os vereadores se não tiveram respeito com vocês vocês prestem atenção os vereadores que estão apoiando vocês são esses guerreiros que estão aqui e eu estou aqui e eu estou aqui e eu estou aqui e eu estou aqui e esses vereadores que não tiveram respeito com vocês tem que ser refugiados tem que ser refugiados não vou tomar uma decisão para prejudicar os vereadores porque eu não sou perseguidor mas foi um ato comprovado por todos aqui registrados pela imprensa um ato de decante parlamentar cabe punição de afastamento por 30 ou 90 dias não farei isso porque não vou fazer perseguição nem ao vereador nem ao prefeito mas que não se repita mais e não vou repetir só que hoje eu vou chamar eles mais atenção só vai ter recebeu comunicado em casa de afastamento e colocações no preso vou exigir respeito como disse a ele não tem motivo para o vereador mas dava pedir licença não está doente e não é caso de emergência assinou o livro de arte e retirou de forma desrespeitosa dos ex eu peço desculpa em nome da presidência da Câmara e de todos os vereadores do vice-presidente Corrinho do vice-presidente Jair do secretário Corrinho e todos os vereadores presentes e em nome de Deus eu vou ser quase encerrado a sessão